Olá, bem-vindo a mais um Sabores da Amazônia, o seu programa de culinária da região norte. Hoje meu convidado é muito especial. A gente vai contar aqui muita história de pescador. E enfim, eu tenho um acriano, não é, meu convidado? Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Um acriano que vive há muito aqui no Amazonas. Há 40 anos. 40 anos. Tu já é quase amazonense. Já sou amazonense. É, porque tu é mais amazonense que acriano. É, passei mais... Uma boa parte da minha vida em Manaus, então... Mas eu estou muito interessada na parte do Acre, na parte do Seringal, da história do seu avô. Ah, tá legal. Eu quero saber um pouco dessa história, eu quero que as pessoas saibam dessa história, porque eu acho que... É uma história muito bonita. O Acre tem uma história... Comida, pois é. Comida e história. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Combina perfeitamente. Então, você nasceu no Acre e a gente vai só... Deixa eu só. Antes de você me contar a história, o seguinte, excepcionalmente hoje a receita... A receita é do meu amigo Milton, tá? Ele vai fazer... Parabéns de sessão pra mim. Eu vou ajudar, é. Eu vou ajudar e ele vai fazer pra vocês uma esplêndida moqueca de arraia, tá? Então, eu vou ajudar. Hoje eu sou assistente dele, tá? Que honra, né? Eu vou... Nunca pensei que você... Olha, deixa disso. Assistente mais importante que eu já tive. Olha, eu vou... A gente vai fazer a receita e eu vou passar agora os ingredientes pra vocês, ok? Um quilo de carne de arraia limpo, cortado em cubos. Uma xícara de cebola em cubos grandes e meia xícara em cubos pequenos. Uma xícara de tomate cortado em cubos grandes e meia xícara em cubos pequenos. Um terço de xícara de pimenta de cheiro. Meia xícara de cheiro verde. Uma xícara de jambu cozido. Uma xícara de pimentão verde em cubos grandes. 400 ml de leite de coco. Meia xícara de azeite de dendê. Sal a gosto. 200 ml de água. Bom, agora eu lhe entrego a colher, certo? Eu sou sua assistente. Hora do azeite, certo? Certo, então. Vai lá. Se eu tiver errado... Como que você vai errar? Aí você fala. Agora o dendê. O dendê. Isso. Ok. Vamos ao dendê. Ok. Ok, tá bom? Perfeito. Não, não, tá ótimo. Tá ótimo. Agora vamos para as verduras em cubinhos. Em cubinhos. Começa com a cebola. Começa com a cebola. E a pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro. Tá vendo? Eu tô levando bronca, né? É. É, porque eu peguei o tomate, eu já tava aqui. Já, é. Já tava aqui, metendo os pés pelas mãos. Bora. Um pouquinho de coentro, coisa pouca. Coisa pouca. Isso. Exatamente. Pronto. Tomate. Tomate. Vamos nós. Esse é o início da nossa moqueca de arraia. De arraia. Agora vamos refogar os cubos de arraia. Hum, muito bom. Nessa mistura aqui. Muito bom. Não, cozinheiro que se preza não pega as coisas. Ah, lógico. Então vamos colocar a arraia aqui. Olha, gente. Bonita a carne, né? Tá linda a carne. A linda. Ficou por meia hora no sal, ela fica com uma cor maravilhosa. Eu tenho um irmão que não tem um pedaço do pé por conta de uma arraia. Uau. É. Isso tem muito no interior, sabia? Tem. Muito, muito, muito. A minha família até hoje vive... 24 horas de dor, né? Uma boa parte do interior. Nossa, meu irmão... É que meus irmãos, eles são muito... Eles são muito amazonenses, entendeu? Lógico, é. É gente do beiradão mesmo. Acostumado com as coisas difíceis, né? Então, não tem... No Rio Alipuanã. Rio Alipuanã. Foi a de lá que eu vim. Conheço. É, pesca lá é boa, né? De água escura, né? É. Um pouco escura. Não, é verde, né? É verde, é. É verdade. Tem umas áreas que ela é bem... Ela é... De extrema fartura. Sim. De extrema fartura. Muita caça. De paisagens belíssimas também. É, muito peixe. Uma região muito bonita. Matrinchã de lá. São lindas e... Gordas. Gordas e graúdas. Gordas. Gordas e graúdas. Matrinchã, até agora tem gente lá que chama também de jatoarana, né? É, não. A gente chama de jatoarana, não é de matrinchã. Não é matrinchã. Até hoje é jatoarana. Você está vendo como está o refogadozinho? Olha aí. Olha o que eu estou. Carne super bonita. É, uma carne muito bonita, magra e com muita fibra. Perfeito para regime, para saúde, para tudo. Não, e para a dieta do Amazonense. Para a dieta do Amazonense, exatamente. Aliás, os peixes são a nossa maior riqueza. Riqueza. Que outros peixes você gosta de preparar? Todos. O Milton, ele é especialista em peixes da Amazônia. Ele é um cozinheiro. Aliás, é uma família de cozinheiros, tá gente? É, é verdade. Tem o meu querido amigo... Menga. Menga, tá? Aí tem o... Tem o... O Milton. Não. Não, o Milton está aqui. É o Mário. O Mário. É o outro. E a Jaurícia. E a Jaurícia, que é mãe do Xande Loureiro, que teve aqui com ele. Tia do Xande Loureiro. É tia, desculpa. Tia do Xande Loureiro. Então, quer dizer, tanto a família dela como a família do Mário. Todo mundo é do meio. Todo mundo gosta de cozinhar. Começa por... É... Pra reunir amigos e acaba virando profissão no final. E agora vamos pra que etapa? Depois... Olha, você viu que ficou refogada, ficou uma cor bonita. Aham. Agora vamos colocar um pouquinho de água pra dar uma leve fervura. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Coloca aí 200 ml. Tá bom. Ok? É. Alguma coisa em torno de 100 ml você colocou. Agora vamos acrescentar as verduras graúdas e o jambu. Ok. Então vamos lá. Cebola, né? Cebola. Eu não vou levar bronca, né, gente? Pimentão. Não me dei uma lá. É, não. Não, é, não. Não posso. Já levado bronca. Imagina. Eu, um curioso, dando bronca numa chefe como você. Não combina, né, Selma? Você é meu ídolo, meu irmão. Olha só. Você é meu ídolo, você é fera. Esse departamento aqui, ele é seu. Como é o nome da receita que tu faz me ensinar? Eu vou... Ah, tá. Vou nem gravar. Breve é o guereré. O guereré. Guereré? Eu não sei fazer guereré. Selma, guereré? É. Guereré é uma espécie de sarapatel feito com as vísceras do tamba. Deixa só eu corrigir aqui. Eu coloquei a cebola, o pimentão, agora eu vou colocar o tomate e depois o jambu, porque eu quero saber do guereré, tá? Vamos lá. Guereré é uma espécie de sarapatel feito com as vísceras do tambaqui. Tem que ser um tambaqui novo e é muito especial. É um prato muito bom. As pessoas muito antigas, elas faziam muito. Aí ficou no esquecimento. A receita. A receita. Aí me ensinaram, vejam, me constam, a Índia me ensinou. Isso há 20 anos atrás. Mas é... E agora, recentemente, eu resolvi, fiquei pensando, todos os passos que ela foi dando, eu fiquei pensando, vou experimentar. Aí comecei a fazer e dava pro pessoal do restaurante provar, os clientes. Aí foi gostando, agora eu tenho que ter sempre lá, porque o pessoal cobra. E gosta, né? E gosta, gosta, porque realmente é um prato muito amazônico, é um prato muito... O Milton, ele faz esse trabalho de resgate e utiliza todos os peixes que a gente conhece, até aqueles que, classicamente, o amazonense não consome. Não come, não consome. E faz receitas incríveis. Ele dá um show, gente, nisso aí. É incrível, né? É maravilhoso. Você sabe que eu tenho um buffet. Meu restaurante, na hora do almoço, é um buffet. Então, um buffet me dá a liberdade de fazer um monte de coisas diferentes. Colocar um ensalpadinho de mandinho. Sim. Eu não conheço outro restaurante que tenha servido. Com certeza, não tem. Um filé, um ensalpadinho de cuiu-cuiu. Aumenta aí agora. Um ensalpadinho de cuiu-cuiu, que é maravilhoso. Ai, mas cuiu-cuiu é muito feio, né? É feio. O peixe feio. O carne saborosa, pega um tempero, tu não imagina. Fantástico. Eu fui, acho que ano passado, fazer um evento em Manacapuru. Aí, eu não posso deixar de ir no mercado. Ah, lógico. Eu sempre vou no mercado. Eu também não. Primeira visita. Me deparei com um cuiu-cuiu enorme, horroroso. Aí, eu disse, eu voltei para o evento, falei, não, não vou comprar, porque como é que eu vou carregar no meu carro, ar-condicionado ligado, o caminho de volta e tal. Quando eu cheguei no evento de volta, que estava acontecendo, falei para os meus funcionários, eu disse, a senhora vai fazer isso com a gente, a gente quer um cuiu-cuiu. Lá, voltei para comprar o cuiu-cuiu. E não tem cheiro forte, não. A pressão que você tem, não tem. Não, mas é que eu disse... É, não, tu viu a aparência, né? Aí, eu sei. Aí, eu fui organizar o cuiu-cuiu para vir, mas eles adoraram, ficaram todos felizes. E é uma delícia. A carne, aquela carne vermelha, em sopadinho. Então, se fizer no leite da castanha, é maravilhoso o cuiu-cuiu. Então, me dá essa oportunidade de colocar coisas que você não encontra, não vai encontrar em outro local, né? E assim, eu acho que até o nome do teu restaurante, essa coisa da história do pescador... História, exato. É, é a tua cara, tá? Porque tu tem sempre história, como eu, eu sempre tenho história de tudo. Mas, lógico, né? É. É, é. Uma história, histórias verdadeiras, lógico que a gente... Eu acho que a gente tem, talvez, uma coisa, é o sabor da vida. Exatamente. Sabe? É. É a vontade de... É você dizer, olha, eu, por exemplo, eu nunca me lembro dos perrengues, eu só me lembro das coisas boas. Mas, lógico. Os perrengues, eu esqueço tudo. Mas, tem que esquecer, jogar para trás e partir. E não, eu vou ficar pesada, eu não quero ficar pesada. Então, assim, eu deixo as coisas mais bonitas, porque eu acho que é o que a gente tem que fazer aqui, né? Lógico, lógico, essa vida... Sabe, nós estamos aqui passando, então, que seja lindo, né? Uma passagem alegre. É. Uma passagem marcante. Porque isso não isenta a gente dos problemas, né? Não, isso aí também... Problema faz parte, a gente sempre faz todo mundo falar isso, mas faz parte mesmo da vida. Até que ele tem que ter graça, né? É. E aí, já está pronto? Olha, tá. Agora nós vamos colocar os 400 ml de leite de coco. Leite de coco. Isso. Então, tá. E vamos corrigir o sal depois do leite de coco. Coloca o leite de coco. Ok, vamos lá. Isso. É uma moqueca simples, uma moqueca tradicional. A única coisa aqui, o diferencial, é a raia. E o jambu que não se usa muito. Não se usa muito em moqueca. É, não se usa muita coisa. O jambu, ele é fantástico. Você pode usar o jambu, substituir a couve do feijão com o jambu. O jambu, sim. Maravilhoso. O jambu, eu uso para tudo, para a salada. É, eu faço. Tira o brócolis do arroz, coloca o jambu. É tão saboroso quanto. É um negócio... E o sal, você quer provar antes ou quer colocar? Deixa eu ver aqui como é que está. Vamos lá. Vou te dar de... Ah, é a maneira do... Maneira que a gente é acostumada. Quer mais sal? Olha lá, vamos corrigindo. Sabe que sal é um negócio muito pessoal. Então, as pessoas que foram, vão corrigindo de acordo com o seu gosto. É. E vai deixando aí o prato. E não pode deixar de ter o sal, que sal é que realça esse... Sal é fundamental. Bom, gente, aqui, ó, vai ficar mais um minuto no fogo e está pronto. Música Bom, chegou a melhor hora, que eu vou provar a moqueca de arraia que o Milton fez para a gente, né? Eu só... Foi uma parceria. Foi uma parceria. Você deu um toquezinho também especial. Aliás, nós somos parceiros. Somos parceiros. Nós gostamos muito do outro. Uma parceria que deu certo. É. É verdade, a gente gosta muito do outro. A família, a família inteira eu gosto muito. O Menga, eu adoro e ele vai ser meu convidado em breve, tá? Opa, legal. Então, eu quero provar a moqueca e quero ouvir aquela história do início, lá do Acre. Hum, certo, certo. Vamos lá, tu tens que me contar ela, porque depois eu ainda quero uma história de pescador. É, essa é difícil, né? Porque a gente não... Como não tem história de pescador, Milton? Eu não gosto de mentir, então as minhas histórias são todas verdadeiras, Selma. Igual as da minha família. É, exatamente. São todas verdadeiras. Não gosto de história de pescador e mentira. Comigo não funciona. Vou provar a raia. Vai lá, vamos lá. E me conta. Me conta que eu vou aqui, eu vou ouvindo. Tu quer a primeira história do pescador ou tu quer a história... Uma história, parte da história da minha vida? Não, a primeira é de pescador. São várias, assim, é difícil, mas eu lembro que eu também não sou... Mas conta aquela que ninguém acredita quando tu conta. Não, é, eu gosto muito de pescar e gosto de caçar. Tu sabe que toda pessoa que gosta de caçar tem um cachorro que ele é treinado. Facilita muito quando tu senta no mato, ele vai atrás do bicho, ele entrega o bicho na tua mão. A caça na tua mão. E eu tinha uma cadela, Selma, que era a minha paixão. Não caço nada. Agora eu já não caço mais, mas não tem porque era permitido. E a cadela era a minha paixão e todo mundo que ia caçar ia me pedir emprestado. Eu nunca emprestei pra ninguém. Porque eu tinha o maior ciúme dela, porque ela realmente era uma... Olha, maravilhosa, viu? Boa? Muito boa. Pronto. Selma, aí um compadre meu pediu emprestado na cadela, chegou chorando, que tava precisando matar alguma coisa pra dar comida pros filhos e tal. E eu emprestei a cadela. É sempre um compadre, viu? Com o maior ciúme. Nunca tinha feito isso. E ele levou a cadela pra caçar. E como sempre, o que ela sempre fazia, ele entrou cinco minutos dentro do mato. Ela começou a cercar um tatu e ele ficou ali esperando a hora de atirar no tatu. Só que o tatu entrou no buraco e ela entrou atrás. Aí começou aquela briga lá ali no buraco. Aí ele disse, pô, eu tô com um cartucho, eu não vou gastar. Ele foi lá pra entrada do buraco, pegou o teçado e ficou esperando. Ela botava o tatu pra fora pra matar com o golpe do teçado. Aí aquela confusão lá, daqui a pouco sai. Quando sai, ele, dito e feito, chegou, pegou o teçado e partiu no meio. Só que não era a cadela. Ou não era o tatu. Era a tua cadela. Era a minha cadela. Ah, eu não acredito. Ah, mas eu não queria uma história triste. Mas, não, mas se terminar a história. Tá bom. Aí ele, sabendo do apaixão, do amor que tinha pela cadela, ele, na mesma hora, correu no pé de sova, deu uns golpes com o teçado, pegou aquela cola, o leite da sova, pegou a camisa dele, tirou, embrulhou a cadela e colou. O outro passou dos dois lados, colou a cadela e embrulhou com a camisa. E acabou, a caçada voltou pra casa. Só que ele não devolveu a cadela e eu tava nervoso. Depois, eu devolvi dois, três dias, quatro dias. Ele não devolvia a cadela, eu resolvi ir lá, bater, saber o que tinha acontecido. Sabia que coisa boa não era. Não era. Se eu chegar lá, bati, ele apareceu, abriu a janela, olhou, com uma cara triste. Aí eu fiquei mais triste ainda. Aí ele falou, olha, não, aconteceu isso, contou a história toda. Mas não te preocupa que ela tá bem. Eu fiz isso, colhi a cadela, botei num quartinho escuro, eu vou lá de vez em quando levar comida, ela tá toda alegre, tá se mexendo e tudo, sei que ela tá bem, eu vou lhe devolver a cadela. Aí eu me animei, então tá, pega a minha cadela, pega a cadela e me devolve. Ele devolveu a cadela ainda enrolada na blusa, na hora que ele me enrolou com a blusa dele. Me entregou a cadela, eu fui tirar a blusa pra devolver pra ele. Quando eu tirei ele desesperado pra colar a cadela, ele não firmou direitinho, colou as pernas pra cima e o rabo pra baixo, colou ao contrário. Tu acredita? Não. Cadela esperta, bem, viva, mas quando ela me viu, ela não sabia se ela saia o rabo ou as pernas. Não, gente. Ficou, olha, não. Não serviu mais pra caçar. Mas ela tinha um carrinho de rolemãzinho, que ela ficava em cima, com a perna... Aí eu tô... Ainda passou 20 anos, 20 não, 30 anos pra moer. Como 30 anos? Moer de velhice. 30 anos? Tão esperta que ela era. Só que ficou utilizada pra caça. Já pensou? O rabo pra baixo e as pernas pra cima? Essa é uma história mesmo, não. Mas olha, como você me contou aquela história e eu fiquei rindo muito, eu não vou conseguir ouvir a história do Acre. Eu sei que a sua família... Vamos ter oportunidade. Vamos ter. Não, tu ainda vai voltar pra fazer o... Comigo? O guereré. O guereré. É, vem fazer o guereré. Vou fazer o guereré. O guereré... Que vocês vão aprender. É, pra quem não sabe, o guereré é uma espécie sarapatel feito com as vísceras do tambaqui. É um prato exótico, mas muito gostoso. Então, e eu quero é um resgate, olha, uma coisa que há muito tempo... Nós temos ainda pra resgatar muita coisa. E você tem essa promessa de voltar pra me contar e me contar as histórias do Sinigal. Eu faço a ventrecha de Perarucu Samorlada com legumes, que era um prato que se fazia sempre ao domingo na casa dos meus avós. Ah, eu adoro a ventrecha. Não é? Eu gosto, é maravilhoso. Bom, eu vou ter que me despedir de você e agradecer por você ter vindo, meu amigo. Obrigada por trazer o seu conhecimento aqui pra mim. Só aprendi contigo, Selma. E essa história, né? Eu adorei a história. Exatamente. Verdadeiras. Muito, muito obrigado. Eu adorei ter você por perto. Você é uma pessoa que me traz um sentimento muito bom. Que bom. Você me traz também. Eu espero que você tenha gostado dessa. É muito simples, é um prato muito simples de fazer, mas muito saboroso. Mas é, as pessoas precisam entender que a arraia é comestível. Não é comestível e é uma carne sem gordura, com bastante fibra, muito boa pra saúde. Muito boa mesmo. Obrigado, meu. De nada. Bom, gente, aqui a gente tá encerrando mais uns sabores maravilhosos, delicioso com a moqueca de arraia e o Milton Rola, meu amigo, e suas histórias de pescador. Verdadeiras. Muito obrigada. Uma boa semana pra você e até mais. O que ela tem de melhor? O que ela tem de melhor?